Bem pessoal, temos um cenário muito preocupante que está acontecendo nos Estados Unidos. É um fenômeno que está sendo isolado e que gera algumas preocupações. É o primeiro caso de gripe aviária que passa da vaca para o ser humano. Parece confuso isso, gripe aviária, vaca, ser humano. O que aconteceu? Só para vocês entenderem. Da mesma forma que aconteceu no coronavírus e vários vírus, muitas vezes ele começa a sofrer mutação. Essas mutações fazem que ele tenha novas características que não tinham antes. Então muitas vezes, aconteceu isso com o coronavírus também, o vírus começa em um animal e fica às vezes anos, às vezes décadas naquele animal e de repente uma mutação faz com que ele atinja outro animal. E cada vez que a gente pensa na evolução das espécies, que o animal fica mais próximo do ser humano, há a chance maior dele pegar o ser humano. Então, por exemplo, a gripe chama de aviária porque começa e está espalhada aqui na América do Sul, em todos os lugares, nas aves. De repente ela sofre uma mutação, isso já aconteceu há algum tempo e começa a pegar vários mamíferos. E às vezes você vê fenômenos, um ou outro, de alguns escapes dela pegando os seres humanos. E às vezes tem surto de tempo em tempo. A grande preocupação que a gente tem agora nesse fenômeno, que aconteceu no Texas, é que o vírus teve uma mutação, que pegou uma vaca e essa vaca acabou contaminando o ser humano. Ou seja, cada vez mais próximo, porque agora já estamos falando de mamífero, e desse mamífero infectando o ser humano. Claro que está longe da gente falar de surto, de pandemia, de uma coisa mais grave, mas é um potencial muito grande que de repente, esse vírus que começa a infectar a vaca, infectar o ser humano, começa a passar de ser humano para ser humano. E aí seria grande catástrofe, que já está acontecendo isso entre os mamíferos, né? Leão Marinho e outros, já tem acontecido, né? De acabar infectando mamífero para mamífero, e agora, né? Vaca infectando o ser humano, há esse risco de começar a ter algum tipo de mutação, infectar o ser humano para ser humano, e aí seria catastrófico, porque esse vírus é preocupante. É um vírus grave, um vírus que mata, infecta muito, se espalhou nas aves muito rápido, né? E de tempo em tempo a gente vê surto nas aves. E agora também está tendo surto em mamífero, e agora também de mamífero passando para o ser humano. Vamos ficar atentos, não é nada de desespero, preocupação, mas é o primeiro sinal de alerta bem relevante. Ligamos a luz amarela. Qualquer mudança, eu falo aqui para vocês.